São Luís do Maranhão Minha linda São Luís A Universidade Federal do Maranhão sediou em 1995 A 47ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Naquele momento recebemos quase 15 mil pessoas Entre cientistas, pesquisadores, professores, alunos E que realmente a universidade fez um trabalho muito bonito Recebeu com muita atenção e com muita competência Esses profissionais da ciência no campus universitário Em 2012 a universidade vai sediar novamente Uma reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência É uma entidade civil sem fins lucrativos e sem cor partidária Que faz a defesa do avanço científico e tecnológico E o desenvolvimento educacional e cultural no Brasil A SBPC é o maior evento científico da América Latina E traz um olhar para São Luís Que é a nossa ilha dos amores, ilha dos manguezais, das praias Ilha das gentes, dos saberes tradicionais De tanto conhecimento científico numa Universidade Federal do Maranhão Que é uma universidade jovem com tantos talentos É uma honra imensa para São Luís, para a nossa Universidade Federal do Maranhão Receber em julho de 2012 o grande evento científico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência São Luís em 2012 festeja seu quarto centenário São Luís patrimônio da humanidade São Luís cidade dos azulejos São Luís capital da cultura das Américas Vai ser agora a capital da ciência e do conhecimento São Luís cidade dos azulejos Dos prédios antigos das casas colônias Temos a barragem do Bacanga A matriz de Santa Sé O palácio do Leões E nós já garantimos as condições necessárias de infraestrutura Para receber a SBPC 2012 Nossa Universidade está com asfalto novo Prédios novos, salas novas E pela primeira vez em toda a história das reuniões da SBPC A UFMA vai oferecer com um perfil inclusivo Atendimento para pessoas com deficiência A escolha do tema para a 64ª edição da SBPC Que acontecerá na Universidade Federal do Maranhão em 2012 Foi realizada através de uma consulta à comunidade acadêmica Buscando traduzir os interesses de todos Na construção dessa grande reunião científica, acadêmica Que acontecerá na nossa instituição Este trabalho é vinculado a um projeto de extensão Sobre projetos de biojoias E ele envolve o ensino, a pesquisa e a extensão O ensino envolve todo o aprendizado Em que vários alunos participam do projeto Nós estamos experienciando a atividade de design Junto com uma comunidade em que a gente dá todo um apoio No aprendizado, no próprio fazer design Na criatividade, nas técnicas que são utilizadas E quando a gente fala de técnica, a gente puxa a pesquisa Depois que eu comecei esse trabalho Mudou em primeiro lugar a renda Hoje eu tenho renda Hoje eu trabalho com artesanato E dá para me viver Dá para me levar Antes eu já era artesã Mas eu era artesã só E hoje, nesse grupo Eu me tornei assim A gente ficou mais forte A gente se engajou Então o que eu não sei Elas me ensinam O que elas sabem O que eu sei Eu passo para elas E é assim A gente é um grupo A gente é um conjunto A gente vive se encaixando Porque uma vai ajudando a outra O Maranhão se orgulha em sediar novamente A reunião anual da SBPC Sobretudo nesse momento Onde grandes investimentos aqui se implantam O governo do Estado Preocupado em conjugar crescimento econômico Com desenvolvimento social Vem investindo cada vez mais Em educação, ciência, tecnologia e inovação Nesse sentido A realização da SBPC em nosso Estado Contribui para estimular a busca de novos conhecimentos Como também cultivar o respeito pelos saberes tradicionais Desejamos que a SBPC 2012 Revista-se de pleno êxito A cada reunião da SBPC A Sociedade Brasileira Científica se fortalece Venha participar conosco deste grande evento científico Que será realizado no nosso Estado Música 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 Música